Música Agora que a gente já aqueceu, joga as mãos prontas pra gente, vai Rio de Janeiro Vem assim, no swing Música Música Tá bonito Música Bebida é água, comida é paz Música Música A gente não quer só comida, a gente quer comida, a direção e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para completar A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a direção palé A gente não quer só comida, a gente quer a vida, agora a vida quer Bebida é água, comida é paz Música A gente não quer só comida, a gente quer prazer para criar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só comida, a gente quer que ele fique, que ele fique, que ele fique, que ele fique lá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri